Sabendo-se que uma matriz quadrada é invertível, sem somente ser seu determinante é não nulo, então, para ser invertível, o determinante tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. E que se A e B são duas matrizes quadradas de mesma ordem, questão teórica, então, det de A vezes B é igual a det de A vezes B, det de B, é uma propriedade. Pode-se concluir que sob essas condições, se A é invertível, então A vezes B é invertível. Galera, para ser invertível, o que tem que acontecer? O determinante tem que ser diferente de zero. Então, para ser invertível aqui, o A só não basta, tem que ser A e B invertível para o produto ser invertível. Então, a letra A está errada, porque tem que ser as duas, porque det de A vezes B é det de A vezes det de B. Para ser invertível, det de A tem que ser diferente de zero, e o det de B também tem que ser diferente de zero, está bom? Se B não é invertível, então A é invertível. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o B não é invertível. Então, A é invertível? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, não dá para garantir. Se A vezes B é invertível. Se A vezes B é invertível, então det de A é diferente de zero e det de B também. Então, A é invertível e B não é. Não, os dois têm que ser invertíveis. As duas. Se A vezes B não é invertível, então A ou B não é invertível. Certíssimo. Marco o V da vitória. Por quê? Para ela não ser invertível, pode ser só o A que não é, pode ser só o B que não é, ou pode ser os dois. Então, A ou B não é invertível. Certíssimo. Letra D. Letra E. Se A vezes B é invertível, então B é invertível e A não é. Não, tem que ser as duas invertíveis. Beleza? Então, qual é o meu gabarito? Letra D. Questão teórica. Show de bola?